Ai, ai, que isso? Tô empolado? Eu gosto é assim, eu gosto é assim. Aí agora eu venho com a escova. O que que aconteceu? Gente, o fofoca pela metade mata fofoqueira, hein? Não passa isso no cabelo, não. Então ótimo. Agora! E pra mim toda a frase é true. Hoje eu vim no salão mais concorrido de São Paulo, quiçá do Brasil, salão do Voz do Além. Bate palma! O que que nós vamos fazer hoje? Lavar o cabelo. Só lavar o cabelo? Só lavar o cabelo. Não quer dar uma pintadinha, não? Quer não, povo. Chegou um papel crepom novo, verde. A gente pode tentar fazer só a pontinha de verde. Não, muito obrigado. Quando for ligar a água, me avisa, porque é água gelada. Vou ligar agora, tá? Ah, meu Deus. É água de mangueira. Mas começa na ponta do cabelo pra acostumar. Gente, eu não gosto de água gelada de jeito nenhum. E o que que você tem feito pra ele ficar tão ressecado assim? Para, amor! Eu acho esse o melhor jeito de lavar cabelo. Desse jeito ou no tanque? Eu acho que eu não sei por que se tem diferença da água caindo direto do chuveiro e batendo no couro cabeludo. Eu não sei, né? Porque tem diferença. Porque eu acho que fica assim... Oi? A gravidade. Mas sabe o que que é? É porque essa água é gelada do tanque também. E a água do chuveiro sempre tá um banho quente. É isso, na verdade, né? O cabelo não gosta de água quente. Se for até melhor você pegar... Se tiver a opção de você pegar água direto da geladeira, é melhor. Ai, verdade. Eu vou dar duas de mão de shampoo, tá? Por favor. Essa é a hora que eu mais gosto do salão do Voz do Alenco. É a hora da massagem no final. É um cafuné. Eu não perguntei o preço, né, desse salão. No final, eu tô ferrado. A gente manda direto pro e-mail. Ah. Ah, pega um negocinho pra eu mostrar pro pessoal. Olha, a gente comprei isso aqui, ó. É da marca da Rica. É tipo assim, olha pra você ver. Ele tem uns dentes de silicone. E aí você passa assim no... Ai! Ai! Amor! Amor. Pega aí, vê se machucou. Caraca! Não! Pode chucou, não. De volta pra terminar. Aí você encaixa seu dedo aqui, ó. E faz assim no couro cabeludo. Assim, pra quem tem cabelo cacheado, como é o meu caso, a experiência é que você tem que fazer bem devagar. Porque senão você embola seu cabelo todo, né? Só que ele é bom que ele massageia o couro cabeludo, ativa a circulação. Então dá pra fazer devagarzinho. Faz devagarzinho, amor. Faz devagarzinho, amor. Orégano. Orégano. Olha que lindo, que delícia que deve ser isso aqui, mas olha o preço, ui, ah não, não é esse aqui, é esse aqui, é Olha gente, esse cortador que eu comprei, que eu achei que é dois em um, que você abre, ele é pote, ou seja, serve a Felipe Avlis, e ele é cortador também pra quando eu quero fazer, principalmente macarrão com abobrinha, quando eu não acho abobrinha já ralada, eu gosto de ralar ela, só que o ralado que eu tinha aqui em casa, ele era em pé, então ele arregaçava essa parte aqui do dedo, sabe? Eu espero que esse aqui, cortando assim, não vá dar a mesma coisa, mas só espero, é bonitinho, não é? Eu achei bonitinho Alexa, contar uma piada para os baldocinhos Qual a música preferida dos paleontólogos? Fóssil, extremamente fóssil Puxa vida! Caraca! Ui, tá parecendo eu Quanto tempo que você não pote cabelo? Foi junho, foi junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, já que sete meses, sete meses, foi a última vez que eu fui no salão, quer dizer, né, agora eu tô vindo aqui nesse salão, de vez em quando eu venho nesse, né, assim, uma vez quando você tem vaga, e eu Eu falo, amor, lavo meu cabelo, eu venho aqui Da última vez que eu fui no salão, eu cortei e fiz, é, pintei a ponta, né, tipo, ai, ai, que isso, tá embolado? Tá um pouco embolado, deixa eu fazer Ai, ai, amor, pega com a, com a, com a, com a, a escova polvo O único problema é a ergonomia, porque, assim, chega uma hora que a sua lombar, já deu câimbra, entendeu? Por isso que a gente tem um pacote com Kiro Ah, é? Que é o praxista, tem Aqui no mesmo salão? Sim É você que faz? É Eu vou querer Vai querer? Vou Faz massagem? Não, só estala Ah, não, eu queria massagem Ai, é maço Então, não tem maço, não? Tem também Ah, eu quero Você já vê que o cabelo tá com brinde É? Uhum Não é o produto, é a mão de quem faz Gente Cabelo chegou aqui em estado de barril, situação de barril Pior que tava mesmo Agora eu vou passar um produtinho só pra finalizar, tá? Que produto? Eu geralmente uso esse daqui, ó, pra cabelo ressecado Não, vai passar isso pra meu cabelo, não Morro, não Não passa isso no cabelo, não Não É pra tirar a oleosidade Todas as vezes que eu vim nesse salão, nunca passaram isso no meu cabelo Você vai querer serviço de sobrancelha? Não, quero não Eu faço também Obrigado Caneta, bico e preto ou azul? Não Eu vou querer só a massagem mais tarde Se você quiser fazer massagem em mim Vou recomendar seu salão, tá? Tá lá no meu Instagram Tá? Depois a gente manda um questionário pra você responder Tá lá Gostou? Sim ou sim? E muita gente entrou no meu cabelo Ainda tem audácia de falar que eu como mais que o Voz do Além Esse é o pote que ele pôs pra mim Olha o tamanho do pote dele Mentira Não tô nem falando do mel, tô falando de quantidade Não Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não Vou parar por aqui Pesa 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 pro pessoal ver Ai que gosto Ai que sabor Zero Zero Trezentos e oitenta Hum Olha aí o meu tem até menos Uai Como assim? Respeita Isso aqui é a colher que tá pesando muito Nossa Cadê a colher no seu? Cadê a colher no seu? Bota a colher Ó Tá vendo? É a colher Mas olha a diferença de colher Gente, mas parece que o seu tem muito mais do que o meu parece Eu gosto é assim Eu gosto é assim Alexa Contar outra piada para os baldocinhos O que o Silvio Sampos foi fazer num iate? Foi curtir um marítimo de festa Nossa, mas essa é velha É ritmo É ritmo Ele topa tudo por dinheiro Cabelo lavado no salão do Voz do Além Talvez vocês ouçam a música de fundo do barzinho Mas olha o que eu gosto de fazer Eu aperto bastante Tiro o excesso de água no banho mesmo E não passo toalha Porque eu acho que fica melhor para poder finalizar Para não precisar ficar molhando de novo E ao mesmo tempo De alguma forma o cabelo vai puxando a água para ele Eu costumo hidratar Quando eu faço hidratação Esses dois produtos aqui Que eu já até mostrei lá nos stories no Instagram Essa manteiga vegetal de nutrição Que é da Lola Cosméticos E essa aqui é de seda Da Raiz Anicácio Que é pós danos Também é bem boa Só que hoje eu não fiz hidratação não Foi só mesmo lavando o cabelo Aí eu vou separar Para a gente começar A fazer a finalização Eu separo assim Em duas mechas Do cabelo Mais em cima E o restante aqui embaixo É onde eu começo a fazer E eu já quero falar para você Gente Que eu não sou cabeleireiro Eu não sou especializado em cachos Então assim É a minha maneira de finalizar Tá? Então pode ser que eu faça alguma coisa Que depois algum profissional Te indique uma outra coisa Vai na linha do profissional Porque o meu negócio aqui É só para mostrar para vocês Como eu costumo finalizar o meu cabelo Então Separei aqui duas mechas E aqui embaixo fica Deixa o solto Que é a primeira parte que eu vou fazer Para poder fazer minha finalização Eu uso essa escova aqui Que eu esqueci o nome dela Depois eu vou procurar Vou colocar aqui embaixo O nome dessa escova Ela tem as cerdas Eu não sei se dá para ver direitinho A minha já está até velha a escova Mas as cerdas dela Não são cerdas alinhadas Tipo a escova polvo Então eu acho que de alguma forma Na hora que eu vou fazer Que eu vou fazer a fitagem assim Ajuda mais a deixar os cachos Mais separados E ajuda muito na definição Então essa escova É uma escova que eu gosto muito Eu uso ela desde quando Eu tinha um cabelo bem curto Estava me acompanhando há muito tempo Para começar Eu uso esse creme aqui Que é um creme para pentear Da Bio Estratos Que é um creme leve Então assim A minha misturinha Funciona da seguinte forma Eu sempre uso um creme leve E uso um creme um pouco mais denso Nesse caso é o da Salon Line Da linha Toda e Cachos Porque eu acho que o creme leve Ele acaba ajudando bastante na hidratação Só que ele não mantém tanto a definição Já o creme pesado Mantém a definição Mas se você usar só ele O cabelo pode ficar muito pesado Não ganhar volume nem nada Então eu passo esse primeiro E logo depois eu venho com esse E eu passo assim gente Vou passando no meio do cabelo Eu passo na minha mão E vou espalhando E vou passando o cabelo Mas não tem nada assim Sabe assim Olha Tem uma técnica Tem uma maneira de fazer Não tem não Você vai passando No comprimento do cabelo Tem que aquele lance De não deixar passar na raiz Porque senão Fica o acúmulo de creme Não fica legal E eu faço o cabelo todo primeiro Com esse creme mais líquido O denso eu só venho no final Só pra dar a amassada mesmo Eu gosto bastante De ir tipo Inovando Sabe O cabelo Eu vou passando Se mexa por mexa Eu vou pegando Mexas mais do meio Pra não ficar muito em cima Porque ali De alguma forma Você consegue Pegar bastante parte Do cabelo Fazendo esse Inovamento Essa inovação Essa luva Esse negócio assim Sabe Pra poder O creme espalhar bastante Assim Nas partes do cabelo Aí agora Eu venho com a escova Apesar de usar a escova Você percebe Que eu mais faço Com a mão Do que com a escova No final Agora só dá uma alinhada E uma separada Nas mechas É mais pra isso Agora que eu já passei O creme líquido É a hora que eu venho Com o creme mais denso Passo ele numa quantidade Não muito grande Ó Passo assim Essa quantidade aqui Eu já acho boa Pro cabelo todo Ó Porque eu vou passar ele Mais nas pontas Dos cachos E pra ir amassando Pra dando A definição Pra manter a definição E ao mesmo tempo Ajudar aqui A ficar mais Cacheadinho Mais definido Quanto mais amassar Mais Mais cacheadinho Mais definido Ele vai ficar Se você fizer uma Uma fitagem Alguma coisa assim Passar o creme E não amassar tanto Ele já não vai ficar Tão definidinho Depois Que ele secar Cabelo finalizado No total aqui Eu levei em torno De 10 minutos Mas se eu não Tivesse explicando Eu costumo fazer Entre 6 a 8 minutos Eu faço muito rápido Não costumo fazer Diferente E nem usar secador É claro que em um dia De inverno Que tá chovendo Eu seco com secador Mas eu gosto muito De lavar o cabelo De manhã Pra deixar ele secando Naturalmente Durante o dia Eu acho que o cabelo Fica mais bonito Fica com menos frizz Então vou fazer As outras atividades Que eu tenho Durante o dia E a noite eu volto Pra mostrar pra vocês A gente tava bem aqui Assistindo um filme E aí de repente O que aconteceu Voz do Além? A gente começou a escutar Um barulhão Gente Parecia É... Como é que é? Serraleria Quebra rua Serraleria Britadeira Britadeira E aí era Três carros de polícia Abrindo a porta De ferro De um estabelecimento Mais o bombeiro Que chegou Gente do nada Nós estamos agora O filme virou O filme real Nós estamos aqui na janela Pra ver o que vai acontecer A gente tá tentando Acompanhar aqui Tá tentando montar O quebra-cabeça É, mas tá difícil Porque a polícia Só abriu Mas quem entrou Foi o bombeiro É Por quê? O que aconteceu? Gente, fofoca pela metade Mata fofoqueira Desculpa e vai lá Cabelo secou Secou até rápido Hoje, sabia? De tarde já tava seco Mas eu esperei a noite Pra poder amassar E ele desfazer Esse aspecto brilhoso Que deixa o creme Eu uso essa luva Que é uma luva Num aspecto Que não deixa frizz Você pode usar Camisa de algodão Ou então Até um olhinho Passar um óleo na mão Que aí Não causa frizz Vou usar essa luva Quem é baldocinho antigo E segue a gente lá no Instagram No arroba valeapena.oficial Sabe que o Voz Valenque Me deu De aniversário em 2020 Eu acho Já tem um tempão E ela é muito boa Pra poder fazer isso Você vai amassando E vai desfazendo os cachos Quer dizer Desfazendo não, né? Você vai tirando Esse aspecto do creme Pra ele poder Ficar mais definido Dar volume Eu gosto de volume Então agora eu jogo Pra frente E faço um pouquinho De espalho E separo um pouco Na raiz Pronto Olha aqui Tá vendo? Gente, o salão Do Voz Valen Realmente Olha Os cachos Bem brilhosos Tá vendo? O iluminado Que tem nas pontas Que eu pintei Acaba que aparece Bastante E olha como ele fica Bem distribuído A definição Tá vendo? Aí você joga Pra um lado Ou joga o cabelo Pro outro Ou joga Pra um lado De novo Ou deixa ele Mais partido No meio Também Eu gosto Geralmente De jogar Pro lado Da direita Gosto de deixar Assim, ó É isso Quero só ver Como é que vai fechar A porta no final Porque quebrou a porta toda Não vai fechar Vai embora Essas bolinhas Quebram facinho Não pode deixar Uma massa Um presente Não, é Esse presente Lácio Ano que vem Vai ser Duas vezes O tamanho dessa Não, amor Pode ser a mesma Todo ano Ano que vem Vai ter Deporação de Natal Ana Ríker Vai rodando Isso Roda roda É dia que te você Vai Peraí É pra cá, né? Mas as ideias São boas, né? São ótimas Muito boas, né? Muito ótimas Ótimas é melhor Que muito boas Excelentes É, são ótimas Excelentes ideias, gente Excelentes ideias Ao contrário É aqui, ó Ao contrário Assim também Mas aí não fecha Ao contrário Ah, então Tava certo Agora me ajuda a fechar É só Tchau, tchau.